As cores de cada um Todos nós temos um órgão que cobre todo o nosso corpo, a pele. Pele de cores diferentes e todas são lindas. Existem tons de pele mais escuras e outros mais claros. E cabelos com cores diferentes também. Mesmo que todos nós tenhamos diferentes cores de pele e cabelo, somos todos iguais por dentro. Todos nós temos um coração, um cérebro e ossos dentro de nossos corpos. Com respeito, podemos tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Todos têm sua beleza e importância no mundo. Cada um do seu jeitinho. Fim da história. Se você gostou dessa historinha, deixe seu joinha. Inscreva-se, compartilhe com os amigos. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!